Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais um vídeo no canal. E hoje, gente, eu vou gravar um pouquinho da minha rotina de noite com vocês. Meu esposo já foi trabalhar, então só está eu e as crianças e eu vou gravar tudinho para vocês a nossa rotina de noite. Gente, a casa está meio desorganizada, porque não tem como ficar sempre arrumadinha, porque filhos, né, você sabe como que é. Acabei de dar uma mãozinha para o João, ó. Agora eu vou dar um banho nele. Ele acabou de acordar também, gente. Está ali no finalzinho do mamão dele. Eu estou deixando mais ele ser independente, explorar, né, porque já está no tempo dele ir catando as coisinhas, comendo, explorando sempre. Dá oi, filho. Oi. Gente, não liguem minha cara, minha cara assim, né, seja tão cansado de me ver assim. Tudo natural para vocês. Meu cabelo ainda eu lavei ontem, mas eu tenho que fazer ele. Então eu vou dar um banho no João agora e depois eu vou fazer tudo o que eu tenho que fazer em casa. Já lavei louça também, só que aí eu vou limpar o chão, vou dar uma organizada. E, gente, não se esquecendo de ir lá no meu Instagram, porque toda vez que eu não estiver por aqui, eu estou lá no meu Instagram. Pode mandar direct para mim, pode conversar comigo lá, que eu respondo todos vocês. E lá também vocês acompanham o meu dia a dia mais um pouquinho. Lembrando também, não se esquecer de se inscrever no canal, de deixar o seu like. Deixe um comentário aqui embaixo para mim, porque é muito importante. Seu comentário me ajuda muito, seu like me ajuda muito também. Então é muito importante para mim. Então vai aqui embaixo, deixe um comentário, deixe o seu like, se inscreve no canal. E ative o sininho de notificações, porque toda vez que eu postar um vídeo, você vai ser o primeiro a ver, o primeiro a curtir, o primeiro a comentar. Se quiser compartilhar também, compartilha e bora lá. Ó, meus amores, a casa como está, ó. Tem umas coisinhas para me pôr no lugar. Eu tenho que limpar o fogão ainda, porque está bem sujo. A gente almoçou também, eu não limpei o fogão. Tem que guardar a loucinha ali, tem algumas loucinhas aqui para lavar. Ali não liga aqui as sacolinhas que a gente usa. E é isso, a Esther está ali, dá uma Esther. Oi, Esther. O João está ali brincando, já vou dar banho nele. Ela foi pegar a toalha para mim, para eu poder dar um banho nele. E vindo aqui para a sala, também está desorganizada. Tem que passar a fana no chão, que eu ainda não passei. Gente, aqui é vida real, é vida real para vocês, né? O YouTube está aqui para isso. Quem quiser abrir as portas da sua casa e mostrar a sua realidade, mostra. Por isso mesmo que muitas pessoas vêm, se inscrevem. Tem essa toalha aqui também do meu esposo, que ele acabou de tomar banho para ir para o serviço. Eu tenho que descer ela, ficar no varal. E é isso, meus amores. Meus amores, eu vou inverter tudo. Em vez de eu dar banho nele primeiro, eu vou limpar o chão. Porque depois que eu der banho nele, ele vai estar limpinho. Então, nem tem por que eu colocar ele nesse chão sujo. Então, eu vou limpar o chão primeiro e depois eu dou banho nele. Então, eu vou te dar banho nele, eu vou te dar banho nele. Então, eu vou te dar banho nele. Prontinho. Ó, o chão está limpo já. Já deu organizado no sofá, como vocês puderam ver. Aqui também, está tudo organizado. A cama estava bagunçadinha, porque as crianças estavam lá. E é isso. E se perguntarem por que eu trago o lixo da cozinha para cá, porque assim, ó, vem desse degrãozinho. Então, não tem como eu nem varrer e nem passar para lá. Então, eu já trago tudo para cá e tiro aqui mesmo. Pronto, meus amores. Então, já terminei tudo. Agora, eu vou dar um banho no João. Depois, eu vou organizar a cozinha. É coisa pouca, mas eu vou dar uma organizada. Ó, o João está aqui, ó, com a irmãzinha dele. E, gente, ela cuida super bem do João. Ela já vai fazer sete anos. Então, ela tem muita responsabilidade. E eu também sempre fico monitorando. Antes de tudo, antes de eu dar banho nele, eu vou pegar essa roupa aqui, ó, suja. E vou subir para colocar lá na minha lavanderia. Eu vou pôr lá em cima, lá em cima da lavanderia, na máquina. Vamos lá comigo. Fecha a porta, depois eu vou sair. Tá. 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 Aqui é a minha lavanderia, gente, ó. Onde eu lavo roupa. E estendo também. E aqui também mora outra pessoa, nessa casa. Prontinho. Eu sempre deixei esse balde no banheiro, porque aí eu coloco roupa suja. Como eu não tenho baldão de pôr roupa ainda, eu ponho no balde e trago para a máquina. Eu sempre coloquei minhas roupas sujas na máquina, gente. Então, nunca tive necessidade. Olha como que é essa escada. Vamos descer aqui, então. Tá. Eu já dei um banho no João, ó. Tá cheirosinho. Agora a Esther já foi tomar um banho dela. Pronto. Agora ele tá aqui, ó. Tomando o mamazinho dele. Super independente. Gente, nem tô acreditando que mês que vem esse bebê já faz um aninho. Então, tá super independente. Quem tem filho que vem, é muito difícil. Tá tudo sempre arrumado. Olha, tá vendo que eu já acabei de passar pano. Aí é baguncinho que já tá. Tá tentando. Olha a Esther e a Esther pro varal. Ela acabou de tomar banho. E eles estão aqui brincando. E agora eu vou dar uma ajeitadinha na cozinha. Lembrando, gente, que eu vou arrumar a cozinha agora. Entendeu? E daqui a pouco vai ter bagunçado de novo, porque eu vou ter que fazer janta, né? Para as crianças. Então, não vai ter janta. Tchau, tchau. Bom, agora a gente já vai jantar, ó. Eu já fiz uma saladinha aqui com tomate e repulho. Um suquinho natural de limão. E a gente vai comer a comidinha mesmo do almoço. Eu pretendo uma carne também. Eu tenho uma loucinha ali para me lavar. Depois da janta vai ter mais, né, pessoal? Então vamos lá comer. E depois limpar tudo de novo. Já fiz meu pratinho. Agora eu e o João vamos comer. A Esther também já tá comendo. E o João vai comer junto comigo, gente. O nosso suquinho tá aqui. Então eu vou ali encher minha barriguinha e já volto. A Esther já quer estar aqui, ó. Comendo já. Já terminamos de jantar. Agora eu vou lavar essa loucinha, né, gente? E também eu vou limpar o fogão mais uma vez. Então mais uma vez eu vou limpar o fogão e vou lavar a louça. Agora sim, dá aquela paz de novo. Tudo limpo, ó. E já tá limpo já. Agora eu vou esperar as crianças dormir para poder passar mais uma vez pano no chão, gente. Porque eu gosto de acordar e ter tudo limpo. Prontinho, meus amores. Já fiz meu cabelo, ó. Para quem tá chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. E se vocês ainda não viram meu vídeo arrumando meu cabelo, eu vou deixar aqui em cima no card. Vai lá ver. Vai lá dar uma olhadinha. Deixa seu like. Gente, eu quero agradecer muito, muito, muito vocês. Porque esse mês a gente faz um mês de canal, né, que eu voltei para o canal. E eu tô muito feliz porque eu tinha colocado uma meta que era de 100 inscritos no mês. E eu já bati essa meta e alcancei ainda mais inscritos do que eu tinha colocado para alcançar. Agora já são 10 horas, eu já arrumei a casa, já passei pano no chão. Então tá tudo limpinho. Eu não vou mostrar mais para não ficar muito repetitivo, tá bom? Agora eu vou tomar meu banho, vou descansar um pouquinho com os meus filhos. E desde já eu já agradeço vocês por ter ficado aqui, por estar gostando desse canal, por estar me incentivando a não desistir, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o seu like. Gente, o seu like é muito importante para mim, faz toda a diferença. Vocês pensam que não faz a diferença, mas faz toda a diferença para mim. Seu comentário também. E desde já eu só quero agradecer vocês porque vocês são muito abençoados. Faça parte dessa família porque essa família só tem a crescer. E todos que estão aqui no comecinho, mais pra frente, vão estar aqui comigo. E eu agradeço muito vocês. Um beijo, meus amores, e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí